Música Os primeiros raios de sol começam a despontar e o movimento na BR-060 já é intenso. Caminhoneiros, trabalhadores, estudantes, é um vai vem sem fim. Alguns vão sentido Goiânia, outros no inverso, seguem para Brasília. Cada um com um destino, com uma história diferente. Mas uma coisa aqui é comum para todo mundo, aquela parada no meio do caminho. Afinal, pegar a estrada dá uma fome, não dá não? Ainda mais quando você chega em Teresópolis de Goiás. A tentação é grande, difícil não parar em algum dos pontos de venda espalhados na rodovia. A cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Goiânia é conhecida em vários aspectos. Um deles é a comida vendida por aqui. Uma pausa muito frequente aqui na BR é parar para comprar fruta em uma das dezenas de barraquinhas. Elas normalmente vendem a fruta da época. Dependendo do mês, você vai encontrar lixia, cajamanga, goiaba. Agora a gente encontra muita mexerica e tamarindo. E a maioria das negociações acontece dentro do carro. O cliente não precisa nem descer. Ele para no acostamento, escolhe o produto e faz o pagamento. Moço, bom dia! Bom dia, tudo bem? Quanto é que tá a mexerica? A mexerica é R$10. Eu quero uma bem bonita e bem boa. Pode escolher. Eu quero essa daqui então. E aí você escolhe o produto, faz o pagamento que pode ser feito via Pix pelo celular bem rápido e é só seguir viagem. Há 30 anos é daqui que o seu Joaquim tira o sustento da família. É 100, 100 e pouco, 200, é nessa parte. Todos os dias. Mas o seu sustento é daqui? Por, daqui. Daqui nós tiramos. Todo mundo aqui sobrevive daqui. Nessa rodovia tão trafegada tem espaço pra todo mundo. Pra quem vende e pra quem compra. Quem viaja cedo a parada é pra um bom café da manhã. Daqueles tipo colonial, sabe? A Juliana sabe bem. E por isso é aqui que ela faz a primeira refeição do dia e todos os dias. Mora em Goiânia, trabalha em Anápolis, já é conhecida até pelos cães que passam por aqui. Já esperam, vão no carro, me buscam, ficam comigo até a hora de ir embora. Aproveita e já faz dois pratinhos, o meu e o deles. E é aqui nesse pedacinho do Nordeste, em Teresópolis, que a Juliana e outras pessoas param todos os dias. A casa tem do café da manhã até o jantar. Um cardápio variado entre comidas típicas do Nordeste e de Goiás, é claro. O espaço é da família do Júnior. O pai veio da Paraíba há muitos anos. É uma responsabilidade pra gente, muito grande, pra poder cada dia mais surpreender essas pessoas, acolhendo bem, sendo aquilo que o Teresópolis não é, o mais receptivo possível. Além das comidas, aqui tem uma área com produtos à venda. E tem muita coisa do Nordeste, como esse chapéu, por exemplo, olha só. Tem a sombrinha de frevo do estado onde eu nasci, Pernambuco. Tem também capinhas térmicas pra bebidas com os estados do Nordeste. E tanta referência assim, tem uma explicação. Não é só porque a família do Júnior veio do Nordeste, não. É porque Teresópolis é conhecida também como a cidade mais nordestina de Goiás. Tenho certeza que Teresópolis é a cidade mais nordestina do estado de Goiás. Gente que veio da Bahia, várias famílias que veio do Paraíba, Pernambuco, Ceará, enfim, Maranhão. Esse povo é maravilhoso. Eu acho que essa união com o goiano, que também é um povo espetacular, fez com que Teresópolis ficasse com esse tempero cada vez mais nordestino, também com o lado goiano. Muitas famílias vieram do Nordeste e trouxeram um pouquinho dos costumes e tradições pra cá. O cuscuz é vendido em vários lugares, assim como o requeijão. Quem nunca ouviu falar do famoso produto vendido em Teresópolis é porque nunca passou por aqui. Esse requeijão começou a ser comercializado na década de 90, quando era ainda uma pequena vendinha. Hoje faz sucesso com clientes de vários estados. Olha a Bete fazendo aquela comprinha básica que vai ser enviada para além de Goiás. O requeijão é sempre isso. Sempre eu já passo aqui, eu já compro pra família inteira. Eu já despacho pro meu filho que mora em Palmas. Então aqui é parada obrigatória. Aí eu aproveito, já levo ali uma geleinha de mocotoque da fresquinha. Aproveito, compro farinha, um docinho. Coisa de goiano. O goiano adora a gente parar. Então eu sempre paro e compro. O negócio é de família. Começou com a sogra da Renata. Era uma barraquinha com telhado de palha, tudo bem rústico, tudo bem caseiro. Um, dois requeijões e as pessoas foram conhecendo, aprovando o requeijão. E hoje, graças a Deus, as coisas expandiram. E o boca a boca foi o anúncio que mais deu certo. Tem que parar aqui. Isso aí é obrigatório, oficial, já te falei. Não tem jeito. E ela, você pode pegar ela pra falar, porque ela é mais assídua do que eu. Porque ela faz essa ponte direto, né, Brasília pra cá, Brasília pra cá direto. Então ela tá sempre comprando. Pimenta, um docinho, tudo que eu vejo eu paro. Gente, estrada, tem um pontinho que eu tô parando e levando. Adoro, adoro. Olha, eles montaram aqui uma mesa com alguns dos produtos que são fabricados por eles. Então aqui tem requeijão, tem a manteiga, uma manteiga própria também que eu vou experimentar. Tem esse queijo aqui que tá com uma cara maravilhosa. É queijo, mussarela e ele é envolto assim no vinho. Deve ser uma delícia também, né? Eu vou começar com o requeijão, claro, que é o carro-chefe da casa. E ainda tá quentinho, né, gente? Então vamos lá, porque requeijão é maravilhoso, né? Sempre. Perfeito, né? Quem conhece o requeijão sabe como o requeijão é bom. Quem não conhece tem que experimentar. Agora tem uma outra coisa aqui que ela pediu pra eu experimentar também, que é essa manteiga que é feita por eles. Eu vou experimentar aqui com esse cuscuz recheado. Esse cuscuz tem carne seca com queijo. Já tô com água na boca só de falar. No Nordeste é muito comum, né, Teresópolis, já que é conhecida por ser nordestina, oferece também esse cuscuz. E é o que eu vou experimentar agora. Ela falou pra eu colocar um pouquinho da manteiga, olha, gente, nesse cuscuz. Então vou experimentar também. Então vamos lá. Fiquem olhando aí, tá? Cuscuz recheado tem queijo. Hum, tem carne seca também. Vamos lá. Hum. 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 Como eu tô aqui pra comer, né, gente? Eu vou experimentar agora o queijo. O que eu tava com vontade de experimentar é o queijo mussarela. E ele é como se fosse banhado no vinho, né? Deixa eu ver aqui. Hum. Delicioso também. Vai chegando a hora do almoço e tem mais opções. Há poucos metros dali tem um restaurante com uma boa e velha comida caseira. E que tal feita num fogão a lenha? O Cirlei bate ponto aqui toda semana. Desde que o restaurante abriu há 20 anos. Sempre a gente dá uma atrasadinha pra esperar abrir pra gente almoçar aqui. Porque aqui é muito bom. Você gosta da comida da roça? Gosto da comida da roça. A mãe da Adriene foi quem começou o negócio no início dos anos 2000. Ela começou aqui no fogãozinho a lenha e tudo foi evoluindo, né? O fogão era menor e hoje já tá desse tamanho. Era aquele fogão vermelhão, como tinha antigamente. Aí agora tá de tijolinho. O trecho de aproximadamente um quilômetro de extensão tem centenas de comércios com produtos diversos para atender públicos diferentes. Desde o caminhoneiro até o turista em viagem. Tem café da manhã, lanche, jantinha e tem até comerciante que entendeu que tinha um horário que ainda não tinha nenhum serviço sendo oferecido em Teresópolis. À madrugada. Foi aí que o Lindoval resolveu abrir um restaurante que funcionasse 24 horas. Os viajantes, o caminhoneiro, o trabalhador da madrugada que precisa realmente lanchar, fazer uma refeição rápida. Pastel frito na hora, caldo de cana, tapioca, ou seja, uma variedade muito grande de lanche. Das frutas na beira da estrada ao requeijão famoso. Do vendedor de barraca ao que construiu um espaço que cresceu com os anos. A cidade que é parada obrigatória tem de tudo para agradar não só os goianos que passam pela BR-060. Teresópolis tem gostos e cheiros únicos. E é mais uma daquelas cidades que só Goiás que tem.